Os novos preços já entraram em vigor e a tendência é aumentar ainda mais. Aqui neste depósito, até o dia 31 de agosto, o preço do gás de cozinha estava em R$ 47,00. Agora, com o novo reajuste, passou a custar R$ 50,00, uma variação de R$ 3,00 para o bolso do consumidor final. Mas a partir do dia 8 de setembro, o preço do botijão de 13 quilos vai subir para R$ 58,00. O produto não tem como ficar sem e o preço também não está tão fora, porque tem muitos locais ainda no país, está até R$ 70,00, R$ 60,00, R$ 65,00, R$ 70,00. Então o nosso preço ainda vai ficar num preço bom. A Petrobras comunicou ao mercado o reajuste de 15% no preço do gás de cozinha. É a primeira vez neste ano que a estatal aumenta o valor do gás de 13 quilos. A alteração no valor garante à empresa receita extra de R$ 105 milhões, considerando venda mensal de R$ 35 milhões de botijões. A notícia assustou esta dona de casa, que gasta dois botijões por mês. Com o novo reajuste, o jeito vai ser comer menos ou cortar outros gastos. Tem que fazer almoço, café de manhã, janta, diminuindo outras coisas, né? E comprar o gás, fazer o quê?